Uma ação rápida da Polícia Militar interrompeu uma série de agressões sofridas por uma mulher de 24 anos à noite deste domingo em Patinga. Os militares invadiram o apartamento localizado no quarto andar de um prédio e flagraram o momento em que o companheiro dela de 28 anos tentou enforcá-la. Eu, hein? Que confusão é essa? A Gisele Ferreira que vai chegar pra falar sobre isso. O que é isso aí, Gisele? Infelizmente, né, Nico? Mais um daqueles casos de violência doméstica. Olha só, e quando a gente fala que não existe isso mais de briga de marido e mulher, não se mete a mulher, é exatamente um caso parecido como este. A polícia militar foi chamada por vizinhos que ouviram gritos de socorro da mulher de dentro do apartamento. Os militares chegaram até lá e inclusive tentaram bater na porta pra que alguém de dentro da casa abrisse e como ninguém abriu, a polícia precisou arrombar a porta e pegou esse flagrante, né? Pegou o homem de 28 anos sufocando a mulher de 24 anos. E detalhe desta ocorrência, Nico, os três filhos estavam presos em um cômodo da casa, gritando. O papai estava tentando matar a mamãe. Então, olha que situação. E o homem, ele foi preso em flagrante, a mulher por apresentar ferimentos pelo corpo, ela foi levada à unidade de pronto atendimento pra receber atendimento ali e também um acolhimento psicológico. Porque, segundo o boletim de ocorrência, nem condições de falar a mulher tinha. As crianças ficaram aos cuidados de uma vizinha que prestaram toda assistência, prestou toda assistência também pra essas crianças. É uma situação lamentável, mas felizmente, felizmente, teve um vizinho que se solidarizou, que preocupou com esta mulher e chamou a polícia. E é o que a gente sempre fala aqui, né, Nico? Tem que chamar a polícia, sim. Não tem isso de ficar com medo, não, porque, né, esses casos precisam ser denunciados, precisam ser denunciados o máximo possível. E a gente vê aí muitos casos ocorrendo justamente porque as denúncias, elas estão aumentando. E é muito bom isso, mas, infelizmente, acontece esse tipo de crime envolvendo filhos, crianças. É uma situação que envolve toda a família e agora precisa, sim, envolver toda a sociedade. Eu volto com você, Nico. E aí, Gisele, todos nós somos responsáveis por isso, né, por dar uma solução, dar fim a isso, né. E o trauma que isso causa nas crianças, né, meu Deus do céu. E aí, Gisele, todos nós somos responsáveis por isso.